Estamos aqui para mais uma edição do Retratos Regionais Cenário Econômico. Hoje nós vamos falar da região Centro-Sul, composta pelos municípios Areal, Comendador Levi Gasparian, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Pati dos Alferes, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia e Três Rios. E para falar do cenário macroeconômico, a economista Nayara Freire. Nayara, quais foram os principais desafios da economia nesse primeiro semestre? Bom, nesta edição é importante fazermos uma análise do que aconteceu com a atividade econômica na economia brasileira, na economia internacional, nos primeiros seis meses do ano de 2018 e, além disso, mapear quais são os riscos, tanto interno quanto externos, à economia e o que esperar da atividade, o que esperar do mercado de trabalho, da inflação. Bom, o ano de 2018 foi muito marcado pela frustração das reformas estruturais. Estamos destacando aqui a reforma tributária, a reforma previdenciária. O governo Temer não conseguiu aprovar essas reformas que são fundamentais para construir um crescimento econômico sustentável. Então, claro que se criou na economia um ambiente de incerteza e isso afeta diretamente a confiança. Então, por mais que tivemos uma recuperação da confiança no início do ano, essa recuperação não se manteve e acabou mostrando algum sinal de pessimismo e de deterioração, que teve seu nível potencializado, principalmente com a greve dos caminhoneiros, que aconteceu no último mês de maio. Esse gráfico mostra de forma bem clara como é que tem se movimentado a confiança do empresário industrial. A linha pontilhada, em vermelho, mostra os pontos acima dela como otimismo e os pontos abaixo como pessimismo. O que a gente observa no início do ano de 2018 é de uma leve recuperação da confiança que não se mantém. E com a greve dos caminhoneiros em maio, essa deterioração da confiança se potencializa, se acelera, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Quais foram os resultados? A solução do governo para a greve resultou em mais carga tributária e, sobretudo, o aumento do custo para o setor produtivo. Então, a gente observa o reajuste da tabela de frete mínimo que acaba impactando diretamente o setor produtivo. Então, essa confiança, principalmente no estado do Rio de Janeiro, sofreu grande deterioração, que agora o empresário fluminense está pessimista em relação à economia. E é importante destacar nesse gráfico que existia uma certa distância entre o ICI Brasil e o ICI RJ, que se aproximou, principalmente agora, depois de maio, basicamente. Então, quais foram os fatores que influenciaram essa deterioração do ICI RJ? O que mais impactou essa mudança do indicador? A gente observa que a percepção do empresário industrial em relação às condições atuais da economia brasileira se aproximou bastante do que ele já acreditava da economia fluminense, que já era um pessimismo. Então, com todo esse cenário de greve, paralisação e crise política, a percepção do empresário se deteriorou em relação à economia nacional. Claro que isso tem grande impacto na atividade econômica, como mostram esses dois gráficos de produção industrial e de volume de serviços. A produção industrial, apesar de estar mostrando uma variação positiva, ainda vem se movimentando de forma bem aquém do que era esperado no início do ano. A linha tracejada em laranja representa a produção industrial brasileira e a linha azul a produção industrial fluminense. Por mais que a produção industrial fluminense tenha mostrado uma variação maior do que a nacional, que se aproxima de 4%, é importante destacar que essa recuperação da atividade é muito concentrada, principalmente setores ligados à exportação. Vamos destacar o setor automotivo, o setor de metalurgia e, com isso, a gente também tem um dinamismo da produção da extrativa. Já no Brasil, essa recuperação é muito mais disseminada. Então, a recuperação da indústria fluminense, apesar de mostrar uma variação maior, é muito concentrada. Quando estamos falando de volume de serviço, o cenário é ainda mais preocupante, porque tanto no cenário nacional quanto no cenário fluminense, a gente tem uma variação ainda negativa. Por mais que a trajetória seja ascendente, ainda há retração do indicador. Então, no estado do Rio, há uma queda no acumulado em 12 meses de quase 5%. E é um cenário ainda pior do que o nacional. Também pela crise que o estado vem passando e o setor de serviço é muito importante para a economia fluminense. É um setor muito forte na economia fluminense. Então, com um grande número de demissões, com atrasos de salários, tudo isso tem afetado a renda da população e acaba dificultando a recuperação do setor. O gráfico do mercado de trabalho corrobora com todo esse cenário. O que a gente pode ver aqui é o saldo do mercado de trabalho no acumulado nos últimos 12 meses, que mostra um saldo positivo para o cenário nacional, ou seja, há mais admissões do que demissões. Enquanto no estado do Rio de Janeiro, esse cenário ainda é negativo. O estado ainda continua demitindo mais do que contratando. É importante destacar que esse é o pior cenário entre os estados. Então, o que a gente observa com isso é uma taxa de desemprego um pouco mais alta no Rio de Janeiro do que no Brasil, 15% contra 13,1%. É importante destacar que o estado do Rio ainda apresenta o pior cenário de todos os estados brasileiros. Então, essa crise fiscal que vive o estado ainda está afetando muito o mercado de trabalho como uma atividade econômica. Diante de todo esse cenário, surgem algumas perguntas sobre os próximos meses do ano. Quais são as perspectivas? É possível haver mudanças? Quais são os riscos à frente? Tanto internos quanto externos? O que a gente pode esperar? Quais são as nossas expectativas para a atividade? É interessante olhar todo esse cenário a partir desse mapa. Esse mapa destaca as principais tensões que ocorrem no mundo atualmente e o que nós veremos para os próximos meses. Destacando aqui algumas potências, no caso dos Estados Unidos, nós possivelmente teremos uma aceleração do aumento da taxa de juros que pode acabar atraindo mais investimentos para os Estados Unidos e isso prejudicando países emergentes como o Brasil. Além disso, as tensões comerciais com a China, principalmente com a taxação de importação de produtos chineses que, por se tratar de uma cadeia produtiva, acaba afetando outros países do mundo. Temos também algumas tensões políticas na Europa, como, por exemplo, o surgimento de alguns grupos de extrema-direita no leste europeu, na Itália e ainda a indecisão sobre a saída do Reino Unido do grupo. Na América Latina, vale destacar principalmente a crise fiscal na Argentina, que é o principal parceiro brasileiro, como isso pode afetar as exportações brasileiras. E dentro desse cenário está o Brasil, principalmente com as incertezas em relação às eleições. O que esperar do próximo presidente? Será possível manter ou retomar as reformas estruturais? Como a inflação pode se movimentar nesse cenário? O que esperar da taxa de juros? Então, diante de todo esse cenário de incerteza e de riscos, tanto internos e externos, a gente vê, em relação à última edição, uma revisão das nossas expectativas, tanto para a economia do Rio, como para a economia do Brasil. Esse gráfico é bem ilustrativo, porque ele mostra o que se esperava do crescimento do PIB no início do ano. A barra em azul representa a economia fluminense, a barra em laranja a economia nacional. Então, a gente vê uma redução nos dois cenários, tanto do Estado quanto do Brasil. Então, a projeção para o PIB saiu de 1,9% no Estado do Rio para 1,4% e no Brasil de 2,8% para 1,7% no ano de 2018. Então, tanto no cenário fluminense como nacional, a gente vê uma redução das expectativas em relação ao crescimento econômico, principalmente por esse ambiente de incerteza. Nesse mesmo sentido, as expectativas para o desemprego da economia continuam bem altas, porque com a retomada da atividade muito lenta, o desemprego continua no nível bem alto. Por outro lado, não temos pressão sobre a inflação, principalmente por causa do alto nível de ociosidade da economia. Então, essa inflação vai se manter dentro da meta estabelecida e também não será possível uma redução considerável da taxa de juros, até porque com um ambiente de grande incerteza não há espaço para isso, o que dificulta também a retomada dos investimentos. E qual seria a solução para ter um crescimento econômico mais sustentável, realmente reduzir um número de desempregados na economia, sem reformas estruturais isso não é possível. Quando a gente olha a trajetória da dívida pública, o percentual do PIB, a gente observa uma trajetória ascendente e a dívida tem tomado realmente uma trajetória explosiva, alcançando 85% do PIB agora no ano de 2018. E qual é a solução, qual o esforço fiscal do governo para poder conter o aumento dessa dívida? O esforço fiscal seria basicamente equivalente a 1,6% do PIB. Esse gráfico é interessante porque ele mostra como esse esforço se reduziu com a redução da taxa de juros. Ele estava ali no início de 2017 em quase 8%, ou seja, o governo tinha que fazer um esforço, uma poupança de quase 8% do PIB para poder paralisar a dívida ou estabilizar essa trajetória de crescimento e com a redução da taxa de juros esse esforço também se reduziu alcançando 2% do PIB. Contudo, o que tem sido feito com um orçamento muito engessado, com um grande porcentual de despesas obrigatórias, o governo ainda tem apresentado um déficit, ou seja, despesas maiores do que receitas, uma dívida crescente, esse déficit representa quase 2% do PIB, ou seja, o esforço fiscal do governo é conter esse déficit e ainda fazer um superávit de quase 2%. No total, esse esforço representa 3,43% do PIB. Então, sem reformas estruturais, o governo não consegue estabilizar a trajetória da dívida pública, o que impede um crescimento mais sustentável da atividade. No Rio de Janeiro, o cenário não é tão diferente. Quando a gente olha a série histórica da dívida do Rio, do estado do Rio, ela também é ascendente. Desde 2013, ela vem num crescimento considerável, chegando a 270% da sua receita. E mesmo com a aprovação do regime de recuperação fiscal, a estimativa ainda é de déficit no orçamento, basicamente de 10 bi no ano de 2018. Então, sem contenção da trajetória explosiva da dívida, sem o esforço de mudar as estruturas do orçamento, sem reformas, principalmente em relação às despesas com previdência, não será possível retomar o ajuste orçamentário do estado do Rio e o mesmo que acontece em relação ao Brasil. Júlia, como a região foi afetada nos últimos meses e quais são as perspectivas? Obrigada, Nayara. Agora nós vamos falar da região centro-sul fluminense. Inicialmente, a gente vai trazer um dado estrutural sobre a distribuição da economia da região. Depois, a gente vai entrar nos dados sobre conjuntura econômica. Nesse primeiro slide, a gente traz os dados de produto interno bruto, ou seja, o PIB da região. A indústria contribuiu com 19%. Chama atenção a levada participação da administração pública na economia da região. Quase um quinto de tudo que é produzido se deve à administração pública e isso gera um custo, porque a administração pública não gera atributos. Nesse sentido, é muito importante para a região atrair investimentos para que o setor privado tenha uma participação menor e gere receita para a região. A principal atividade econômica na região é o setor de serviços, com 42% da economia. Olhando para a distribuição entre os municípios, a maior economia é a economia de três rios, com quase 50% do PIB, seguido por Paraíba do Sul, Sapucaia, Miguel Pereira, além dos demais. Nesse próximo slide, a gente vai falar dos dados da sondagem industrial, uma pesquisa da Firjan mensal que houve mais de 400 empresários em todo o estado do Rio de Janeiro. Importante notar a leitura desse indicador. Os valores acima de 50 pontos indicam aumento ou otimismo. Os valores abaixo de 50 pontos indicam pessimismo ou queda. Olhando para os dados de produção, houve queda no mês de junho, assim como observado no início do ano. Nesse sentido, a demanda foi atendida com queima de estoques. Diante da fraca atividade econômica permanente, nesses primeiros seis meses de 2018, a situação financeira das empresas seguiu bem ruim. O indicador está próximo dos 20 pontos, ou seja, bem abaixo da linha de 50 pontos. Isso se dá principalmente pela dificuldade de acesso ao crédito e pela baixa margem de lucro. Numa situação de crise, de baixas vendas, as empresas não conseguem ter caixa. E, nesse sentido, a capacidade dela de fazer pagamentos fica comprometida. Nesse momento, a empresa olha para o mercado de crédito. Só que como ela não tem garantias e, além disso, há um elevado custo por conta dos juros, as empresas não conseguem tomar empréstimo ou o custo disso é muito elevado. Nesse sentido, a situação financeira delas fica muito comprometida. Outro ponto que a gente destaca na sondagem são os principais entraves para o empresário industrial da região. Entre eles, foi apontado a carga tributária e a falta ou custo da matéria-prima. Esse último item entrou em pauta, em voga, após a greve dos caminhoneiros. O que a gente percebe? De fato, esse movimento afetou a atividade produtiva na região. Os dados de mercado de trabalho da região também não são positivos. De janeiro a junho de 2018, houve demissões na região. Foram 113 vagas fechadas, puxadas pelos setores de comércio e serviços. Em comércio, principalmente, varejo. Já em serviços e serviços de escritório e de transporte. Olhando para os dados do estado, o comportamento é parecido. Também houve fechamento de vagas. Foram 7 mil vagas fechadas no estado do Rio de Janeiro. E tanto na região como no estado, a gente observa uma menor intensidade no fechamento de vagas. Mesmo assim, os dados ainda são negativos. Em outras regiões do estado, a gente já observa um saldo negativo. Então, de fato, o resultado é ruim. Olhando para a distribuição entre os municípios da região, a grande maioria fechou vagas. Apenas dois registraram saldo positivo. São eles, Comendador Levi Gasparian e São José do Vale do Rio Preto. Com destaque para a indústria de transformação, principalmente alimentos. Já os demais municípios, e principalmente Paraíba do Sul, fecharam vagas. Paraíba do Sul fechou 141 vagas. Areal, 97. Miguel Pereira, 49. Pati dos Alferes, 19. E Três Rios, 13. Em Paraíba do Sul, foi principalmente comércio atacado e varejistas. Além de serviços de transporte. Agora a gente traz um dado de ambiente de negócios. Os dados de segurança pública. Apesar da região, em números absolutos, ter resultados melhores do que o restante do estado. Entre 2017 e 2018, houve um aumento significativo. Um aumento de 50% nos casos de roubos de carga. No estado do Rio, a gente observa um movimento contrário. Houve uma redução. Ter uma segurança pública, principalmente roubos de cargas, continua sendo um desafio em todo o estado. E nesse caso, isso gera custos para os empresários e para a população local. Para os empresários, eles precisam investir mais recursos em seguros, na própria estrutura de segurança das empresas. E a população local sofre com esse tipo de caso. E isso atrapalha o próprio desenvolvimento regional. Olhando para o futuro, para as expectativas dos empresários nos próximos seis meses, nós observamos que a região está pessimista. Os empresários esperam queda na demanda por produtos e, portanto, não esperam comprar novas matérias-primas. Quando você olha para o estado do Rio e para o Brasil, esse resultado é o contrário. Tanto os empresários do Brasil como do estado do Rio estão otimistas nesses dois quesitos. O que é comum que todos os empresários, tanto da região do Brasil e do estado do Rio, não estão confiantes em relação a novos investimentos. Isso se dá principalmente pela baixa atividade econômica e pela situação ruim das empresas. A falta de confiança na atividade econômica faz com que os empresários adinhem em investimentos, porque eles não sentem uma atração, uma demanda que necessite ampliar a capacidade produtiva. E, além disso, a própria situação financeira das empresas. As empresas estão com dificuldades financeiras e com dificuldade de acessar o crédito. Ou seja, para elas começarem novos investimentos, elas precisam de recursos e, nesse momento, isso é um problema. Mas, apesar das expectativas ruins, há alguns investimentos mapeados nessa região. O total de investimentos mapeados somam 22 milhões. E são eles na BR-393, duplicação entre Três Rios e Paraíba no Sul, no valor de 22 milhões. Além disso, também, há o novo reservatório de água e aplicação da estação elevatória. Esses foram os resultados da região Centro-Sul Fluminense. Gostaria de agradecer a presença de todos e convidá-los para a próxima edição, que será realizada em novembro. Obrigada!